O arrombamento àquele caixa eletrônico lá no campus da Unesp de Marília não foi obra do acaso, como também não foi o assalto essa madrugada a um posto de combustíveis na Avenida Nações Unidas, na cidade de Bauru. Os ladrões sabiam que só encontrariam ali o vigia. Tudo bem, tem circuito de monitoramento e tal, mas nada disso os impediriam de atacar. Eles levaram o cofre que guardava todo o movimento do fim de semana. Está errado até isso, você não pode trabalhar de fim de semana, você não pode guardar dinheiro, você não pode... O bandido está certo, você não entendeu ainda? Põe na quadrada. O prejuízo foi grande. Toda a movimentação financeira do fim de semana foi levada pelos bandidos. Os ladrões entraram na sala onde o dinheiro estava guardado e conseguiram pegar o cofre do posto de combustível. O valor roubado não foi divulgado pelo proprietário. O prejuízo é grande e a gente vê que a gente está exposto, a sociedade está à mercê de qualquer um e a gente faz parte dessa sociedade louca que a gente vive. O senhor como empresário, né, que construiu isso aqui tudo, chega a desanimar, dá aquele desânimo? Muito, 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 muito. Dá vontade de ir embora do Brasil, dá mesmo. O roubo foi na madrugada desta segunda-feira. O posto, que fica na Avenida Nações Unidas, em Bauru, estava fechado, mas havia um guarda cuidando do local. Pelo menos três homens armados e de cara limpa chegaram ao posto e renderam o vigia que estava mais ou menos aqui. Um detalhe, gente, é que esses bandidos sabiam que o vigia tinha contato direto com a central de monitoramento que faz a segurança do posto. Tanto é que os criminosos exigiram que o vigia entregasse a eles o chaveiro com o dispositivo que aciona em tempo real a central de monitoramento. Além do vigia, tinha um taxista aqui no posto. Os dois foram rendidos pelos bandidos, ameaçados e trazidos aqui por este corredor até uma sala que tem aqui aos fundos. Os bandidos, então, abriram o portão e colocaram tanto o taxista quanto o vigia nesta sala aqui. Eles não foram amarrados, mas ficaram o tempo todo sendo ameaçados sob a mira de uma arma. O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança do posto, mas os criminosos conseguiram achar as imagens e fugiram com as gravações. A facilidade para a prática do crime chamou a atenção do proprietário. O assaltante sabia que ele tinha um contato e o assaltante tinha informação privilegiada, sim. Isso chama a atenção do senhor? Bastante. A perícia esteve no local. A polícia civil vai investigar o caso. Primeiro eu espero que a polícia ache o meu dinheiro, porque vai fazer muita falta. E depois eu não tenho muita esperança, não. É, eu, para ser sincero, não tenho esperança, não. Já perdi ela.